Bom pessoal, pra gente fazer o ajuste aqui da capacidade total de combustível, que isso aqui nunca muda, a gente tem que colocar e não mudar, a quantidade sempre vai ter que colocar e o full flow também nunca se mexe, eu vou pegar o rotary switch maior, tá vendo? Ele tá piscando no ok, eu venho girando aqui, ó, checklist, não é o checklist que eu quero, pra set full, né, set full flow, né, se eu quiser colocar total combustível, mas eu vou ajustar manualmente, então eu venho aqui, digito, né, quanto é o que eu quero, quando é que eu mexo? No menor, ó, no menor eu vou meter na capacidade, aí eu ajustei, vou, ajustei, aí o que é que eu faço? Dou enter, né, quando eu dou enter, eu vou pro centro, segundo, aí eu quero ajustar a quantidade, digamos, zero, zero, aqui é zero, aí eu vou ajustando no maior, eu pulo a casa, no menor eu mudo o número, ó, maior eu pulo a casa, no menor eu mudo o número, digamos, 45, esse valor, aí eu dou enter, ele já entrou, esse valor eu dou enter, depois eu mudo a capacidade, pra mudar a capacidade lá em cima é só girar o seletor maior pra cima, aí eu venho aqui no menor e mudo aqui o que eu quero, né, aqui, ó, o maior eu mudo a quantidade e coloco a quantidade, isso vai ajudar a gerenciar o combustível, então o CAP é a capacidade do total da aeronave, o FOB é a quantidade que eu tenho a bordo de combustível abastecido e o flow médio da aeronave, isso aí é o piloto, é bom colocar porque ajuda no gerenciamento do sistema de combustível. Acabou isso, pessoal, eu dei os enter todos, né, eu posso sair daqui e eu posso ir pro checklist, né, quando eu tô no go to checklist, eu vou pro checklist, ok, aqui o checklist, eu posso escrever um checklist que eu queira da aeronave, caso o piloto queira ter um checklist dele, o próprio GPS dá capacidade pra isso, né, e como é que ele faz isso? Eu clico no menu, ele fala create new checklist, quando eu dou create new checklist, eu dou enter, quando eu dou enter, aí eu vou escrever aqui o nome do checklist, before takeoff, pre-flight, after takeoff, eu separo e vou escrevendo aqui cada item que eu quero dessa parte do checklist, tá? Morcos pilotos usam, mas dá pra escrever que tipo de checklist e os itens do checklist que você precisa, beleza? É muito simples.